Há 24 anos, o mundo dos games mudava completamente com o lançamento do lendário PlayStation 2. Quem viveu essa época sabe o quanto esse console mudou as nossas vidas e trouxe um dos melhores jogos já lançados de todos os tempos. Hoje vamos relembrar essa lenda e alguns dos melhores jogos que mudaram as nossas vidas. Lançado oficialmente em 26 de outubro de 2000, na América do Norte, o PlayStation 2 rapidamente se tornou um fenômeno, com uma biblioteca invejável de jogos com gráficos que pareciam impossíveis naquela época. Ele não só dominou o mercado, como marcou a vida de muitos gamers pelo mundo. Então vamos relembrar alguns deles. Need for Speed Underground Em Need for Speed Underground, tínhamos a sensação incrível de participar de corridas ilegais e personalizar os carros clássicos dos anos 2000. Quem nunca passou horas personalizando um carro só pra deixar ele igual o Supra do Brian? Quem não se lembra do lendário Resident Evil 4, que redefiniu o survival horror assim como a série Resident Evil? A câmera sobre o ombro foi uma das mudanças mais intensas, assim como poder jogar com várias armas e ter um mercador no jogo. E sem dúvida é o Resident Evil favorito de muita gente, inclusive o meu. God of War Kratos e sua fúria contra os deuses God of War trouxe um dos personagens mais icônicos de todo o console e nos colocou numa jornada brutal e épica contra os deuses. Criaturas mitológicas da Grécia Shadow of the Colossus Essa obra prima com gigantes inimigos e um mundo vasto pra você explorar, com nada mais nada menos que você e seu cavalo. Correção, uma égua. Jogo que deixou uma marca única no coração dos jogadores. Cada batalha contra os Colossus era uma mistura de beleza e tragédia, porque basicamente eles não fizeram nada. Silent Hill 2 O terror psicológico de Silent Hill 2 e o Cabeça de Pirâmide marcaram o Playstation 2 completamente. Jogo que inclusive redefiniu o medo nos jogos. Cada ambiente, cenário e música era feito pra mexer com a cabeça do jogador. Metal Gear Solid 3 Sneak Eater O lendário Hideo Kojima trouxe para nós um jogo onde tem camuflagem revolucionária no meio da selva, elevando o stealth a outro nível. O único ponto negativo, que é particular meu, é que as cutscenes são insuportáveis. Basicamente um filme jogável. Mas os 20 minutos de gameplay salvam uns 45 horas de filme. Devil May Cry O estilo de combate, a atitude de Dante em Devil May Cry mudaram todo o sistema de hack and slash que já vimos. A ação frenética e música flicante ficaram na cabeça de muitos jogadores e revolucionaram o hack and slash, além de mudar toda a franquia Devil May Cry. Como estamos falando de Playstation 2, não poderíamos faltar GTA San Andreas. Foi incrível como a Rockstar enfiou um mundo tão aberto dentro de um jogo de Playstation 2. Saga de CJ, por dominar todos os territórios e inclusive todas as cidades que a gente passava, realmente ficou marcada no Playstation 2. Final Fantasy X Ou 10 Kidus e Una marcaram uma geração com essa história épica. Final Fantasy X trouxe um mundo cheio de detalhes e momentos épicos, que prendia o jogador do início ao fim. Final Fantasy eu não posso comentar muito até porque eu nunca joguei nenhum jogo deles. Então meio que eu sou figurante nesse ponto. Gran Turismo 3 e seus gráficos ultra realistas no Playstation 2. Com uma variedade incrível de carros e musicais marcantes, Gran Turismo 3 fez com que sentíssemos verdadeiros pilotos numa pista de corrida. Sem contar que ele se mantinha a perfeitos 60 fps. Okami Okami trouxe uma arte única baseada numa lenda japonesa e ainda é um dos jogos mais bonitos e poéticos da geração. Quem jogou sabe o quanto ele é especial. Cada um desses jogos marcou o Playstation 2 e as nossas vidas particularmente, certo? Foi muito mais do que o console. Foi uma fonte de amizade, diversão e memórias inesquecíveis. Existem jogos que não entraram nessa lista, mas eu gostaria de adicioná-los como menção honrosa que é o lendário Guitar Hero 3, que eu ia na casa do meu primo e jogava o dia inteiro aquele jogo. Dragon Ball Budokai Tenkashi 3, que sinceramente dispensa a descrição. E Toy Story 3, que marcou a vida de muitas pessoas por aí. Inclusive era um jogo originalmente do Play 3, que foi do Play 2 e muita gente considera o do Play 2 o original de todos. Quais dos jogos do Play 2 marcaram a sua vida? Deixa aí nos comentários pra ver se a gente relembra mais ideias. 24 anos depois, o lendário Playstation 2 ainda tem o seu legado e traz muitas memórias e nostalgia pra gente. Tanto é que ainda hoje eu jogo os lendários do Playstation 2, como GTA San Andreas e God of War. Sem contar o grande Resident Evil 4. Então se você gostou, mano, deixa o seu like pra esse vídeo chegar a mais fãs do Playstation 2. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. É isso aí, tamo junto. É nóis! E aí E aí Tchau, tchau.